Juventude apostólica Jovens de grande valor Jovens livres do consolador Venham conosco refletir Qual é hoje tua missão O que é felicidade O que traz a ti realização Uma vida plena com Jesus Eu escolhi pertencer A igreja da Santa Rosa Porque aqui eu encontro a paz E não há em outro lugar Eu escolhi seguir Os ensinos do Santo e no alto Porque são perfeitos A igreja da Santa Rosa 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 E por onde andar, o mar de esperança te acompanhará. O Salvador e o Consolador virão se abençoar. Venha a fé, meu irmão, nunca se entregue a extravidão. Mas, irmão, viva a vida, viva livre com Deus e sua paz. Irmão, viva a vida, com a santa rosa e o brilhar. Nos braços de Deus, venha a vida, vida plena em sua paz. Nos braços de Deus, venha a vida, vida plena em sua paz. Nos braços de Deus, venha a vida, vida plena em sua paz. Amém. Amém.